Olá, hoje o nosso tema é odontologia hospitalar. Você sabia que há uma lei em Mato Grosso tornando obrigatória a presença do cirurgião dentista para acompanhar os pacientes internados? E o que isso pode trazer de benefícios para a saúde bucal desses pacientes? Sobre esse assunto e relacionados a esse assunto também, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, Sandro Stefanini. Obrigada, doutor, por estar conosco aqui novamente. Que agradeço a nossa oportunidade. Como é que é essa questão da obrigatoriedade da assistência? Nós estamos em um segundo ano enfrentando a segunda, terceira onda, enfim, da pandemia do coronavírus. Vocês, já de pronto, vocês têm percebido o cumprimento dessa lei aqui no estado ou não? Infelizmente, Lides, não só essa lei como algumas outras que envolvem odontologia não vêm sendo cumpridas, seja lei federal ou lei estadual. Falta um pouco de amor dos gestores para com a população. A odontologia é uma área nobre da área da saúde, muito importante, mas que é feita para servir a população de modo geral, seja ela em âmbito particular ou âmbito público. Mas a falta de amor daqueles que têm o poder, poder público, para poder direcionar isso, para poder fazer se quer cumprir a lei, não tem sido vista no estado de Mato Grosso de modo geral. Isso acaba acarretando maiores problemas para a saúde da população e maior gasto para o próprio serviço público mesmo. Os custos para a contratação desses profissionais, em geral, eles são do hospital, é uma parceria? Como é que é feita essa, deveria ser feita essa contratação? É do próprio hospital. Aqui nós temos hospitais na capital que tem odontologia hospitalar. Eu vou citar o nome do São Mateus mesmo, que é um hospital que eu sei que tem odontologia hospitalar lá. E seria bom até conversar com o pessoal de São Mateus, porque na verdade esses custos para o cirurgião dentista, dentro das UTIs ou mesmo dentro do ambiente hospitalar, diminui o custo final daquele paciente para o hospital, seja na rede pública ou seja na rede privada. Então não é um acréscimo de custo, muito pelo contrário. É uma economia que o gestor vai ter, porque ele vai diminuir o número de dias de internação. Ele vai melhorar a recuperação daquele paciente que está ali. Ele vai dar uma saúde de qualidade. Não existe saúde bucal, existe saúde do ser humano. E a saúde do ser humano compreende a saúde bucal e as demais especialidades dentre elas. Que tipo de complicações um paciente que está em internação e às vezes fica muito tempo, agora a gente está vendo muitos casos de intubação, que tipo de complicações ele pode ter nessa questão da saúde bucal? Você está falando cá de intubação por conta do Covid. Não é só o Covid, mas o Covid especialmente, porque ele se dissemina a partir da área bucal, do nosso aparelho respiratório. E a cavidade bucal é uma área de alta virulência. A virulência é a capacidade dos micro-organismos de causar doença. Então aquele paciente que está em um âmbito hospitalar, onde a sua cavidade está com desequilíbrio e alta capacidade de causar doença, ainda mais se sofrer intubação, ele aumenta muito o risco dele vir a agravar os seus sintomas, agravar a sua condição de saúde e vir a óbito. Enquanto se você puder proporcionar a ele uma higiene bucal, porque ele está lá, ele não tem condições de fazer a sua higiene bucal adequada, embora os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, tenham uma capacidade grande e são excelentes na luta do dia a dia, o maior capacitado para intervir dentro da cavidade bucal é o cirurgião dentista, a cirurgião dentista. E eles sim vão intervir de forma segura, para que esse paciente possa ter o mínimo de dignidade e uma melhora na condição de saúde sua, particularmente aqueles que estão sofrendo intubação. A gente recebeu, né, eu vou mostrar para vocês, a gente vai colocar na tela aí a capa do manual que o CRO aqui de Mato Grosso desenvolveu, inclusive para a população, né, doutor? Não é para médico, para cirurgião dentista, para as pessoas compreenderem qual é a área de atuação. E eu mesma não tinha conhecimento, mas existem aqui odontologias, atuações do médico, do dentista, em diabetes, problemas renais, cardiopatias. Como é que isso, são especialidades da odontologia? Como é que é o trabalho, a atuação nessas áreas? É, a gente tem especialidades específicas que vão atuar dentro dos hospitais, mas não é só isso. O cirurgião dentista, dentro do próprio consultório, ele vai dar condições de saúde, de bom tratamento para aquela pessoa, para que ela não possa ter um problema agravado, endocardite bacteriana, enfim. O paciente, ele fica aumentando o seu grau de infecção, justamente por aqueles patógenos que estão dentro da cavidade oral. Então, o cirurgião dentista, no seu consultório, o cirurgião dentista, dentro do ambiente hospitalar, ele tem um papel de suma importância. Sem o próprio cirurgião dentista fazendo esse trabalho ali, a gravidade do paciente tende sempre a piorar. Nós temos também algumas imagens, e aí eu vou falar para você que está nos acompanhando, se você tiver alguma sensibilidade com imagens fortes, a partir desse momento eu sugiro que você apenas ouça a entrevista, se você não quiser ver imagens fortes. Mas a gente vai colocar aqui algumas fotos que o doutor Sandro nos mandou, de tratamentos feitos com laser de pacientes com problemas sérios na boca por questões de internação. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, doutor, que tipo de tratamento é esse? O que causa esse tipo de ferida na boca, na gengiva, nos lábios? Como é que é? Essas são imagens de pessoas em tratamento de que tipo de doenças? Todo tipo de doença para aqueles que estão acamados, para aqueles que estão internados, particularmente em leitos de UTI. O paciente não tem condições de fazer a sua higiene bucal. E por isso, tudo que há ali, de forma patógena, daquilo que vai causar uma patologia, uma doença mais grave, ele vai aumentando o número, se não tiver essa higiene adequada. Além disso, pacientes oncológicos, por exemplo, pacientes que sofrem tratamento do câncer, quimioterapia, radioterapia, onde tem uma diminuição do fluxo salivar, onde tem um aumento de feridas na boca, onde pode se agravar ainda mais, existem tratamentos alternativos, não só com a higiene, mas através da laser terapia, enfim, da manutenção de saúde daquele paciente, que a odontologia pode proporcionar, onde vai diminuir a gravidade dessa doença, onde vai impedir que este paciente possa ter ainda complicações geradas por doenças bucais, que acabam caindo na corrente sanguínea, até mesmo para chegar a uma sepsemia, uma infecção generalizada que pode levá-lo a óbito. Doenças cardíacas são todas prevenidas através do tratamento odontológico, seja no ambiente hospitalar ou ambulatorial, ou no consultório. O laser, numa primeira aplicação, ele já diminui a lesão? Já há resultados muito bons com a aplicação do laser. É evidente que tem um laser específico, a maneira que vai ser colocada, para isso existe o cirurgião dentista apto a fazer esse tipo de tratamento também. Mas ele sim, ele ajuda na cicatrização e na eliminação dessas patologias, desses patógenos que estão ali causando a doença. E o paciente que está em home care, por exemplo, ou está em tratamento em casa, não tem condições de se deslocar? Tem essa possibilidade do dentista ver? Aplica-se o mesmo princípio daqueles que estão na UTI. Eu recebi há poucos dias uma informação extraoficial, por isso não estou confirmando quem é ou não, mas que já existe uma operadora de plano de saúde aqui, com essa disposição de colocar dentro do seu convênio, o dentista de UTI e o dentista para home care. Espero que isso se concretize mesmo, mas como eu disse, é extraoficial, não tenho como afirmar. A gente apenas recebeu uma consulta para ver se havia essa possibilidade, a gente ficou muito feliz com isso. Gostaríamos que isso fosse aplicado principalmente no serviço público, porque quem mais sofre é a população. Então, mais uma vez, eu peço a todos os gestores, aos políticos, que tenham um pouco mais de amor à população. Vocês que falam tanto que amam a população, principalmente na hora de pedir o voto, não se esqueçam, a odontologia é a área da saúde. Então, você invista realmente naqueles que vocês dizem amar. Falando, o senhor falou de patologias, eu queria que o senhor trouxesse algumas informações, orientações, na verdade, de alertas para as pessoas, às vezes assim, está tudo bem, a pessoa está bem, está sentindo nada, mas aí tem uma feridinha que aparece. O que pode, a gente ouve muito a questão da prevenção de câncer, de boca, quem fuma, mas enfim, que alertas, que sintomas as pessoas podem ficar de olho para procurar um médico, um dentista, um odontologista, para, de repente, tirar essa dúvida, se pode ser uma lesão, mas que pode se agravar, enfim. Dá algumas dicas aí para a gente. Você tem que ir mesmo, fazer a consulta com o cirurgião dentista. Nós temos na nossa formação disciplinas que ensinam a todos para poderem fazer o diagnóstico de lesões patológicas. Então, primeiro é frequência a consulta ao cirurgião dentista. E se tiver algum sintoma persistente por mais algum tempo, procure o cirurgião dentista, a cirurgião dentista, para que ele possa te informar e encaminhá-lo para fazer exames, onde possa detectar se há ou não realmente alguma lesão patológica. Que doenças são mais comuns? Os fumantes são bem acometidos, né? O câncer bucal é muito comum. Nós temos campanha, inclusive fizemos já corridas de combate ao câncer bucal. Infelizmente, ano passado e esse ano, devido à pandemia, o conselho não vai poder estar participando disso. mas de feridas de diversos tipos, mucosites, feridas cancerígenas, enfim, que vão se agravando e podem causar um problema maior para o paciente. Então, quanto antes, quanto mais precoce for esse diagnóstico e, por consequência, o tratamento, menores as chances do paciente ter um agravamento da situação. Há alguma questão que a gente não abordou, que o senhor gostaria ainda de trazer, doutor, para a gente encerrar? O que eu gostaria mesmo, Lides, é assim, primeiro agradecer a oportunidade, mas que mais uma vez, que a odontologia fosse um pouco mais valorizada, principalmente por gestores. Eles não fazem cumprir sequer uma lei federal que fala do piso salarial do cirurgião dentista. Há prefeituras dentro do estado, dentro dos 141 municípios do estado de Mato Grosso, que fazem concurso com uma remuneração lá embaixo e dizem que tratamento odontológico não é caro. É mentira! Aquele que tiver a prevenção, aquele que tiver dando cuidado para a odontologia, tiver valorizando a odontologia, seja o cirurgião dentista, o auxiliar ou o técnico, enfim, aquele que tiver amor à população vai valorizar. O técnico, a enfermagem, o enfermeiro, o cirurgião dentista, o auxiliar de saúde bucal, todos que promovem. A gente está vendo a importância dos fisioterapeutas nessa pandemia aí. E pouco se fala. Então, assim, valorize a saúde. Tenha amor à população. Aqueles que estão colocando vocês aí dentro, aos nossos deputados, senadores, governadores, enfim, todos os que fazem. Como eu estou falando de Mato Grosso, eu vou parar até o governador. Mas é que todos possam trabalhar para que a população seja bem atendida. Mais uma vez, o Conselho de Odontologia está à disposição para qualquer um dos gestores que a gente possa dar uma orientação, uma ajuda, enfim, para que a gente possa trabalhar e servir a população, que é para isso que a gente é feito. A gente, só citando aqui a lei estadual, né, que trata da obrigatoriedade de assistência odontológica aos pacientes internados, é a 10.659 de 2014, a lei aqui de Mato Grosso. E essa cartilha de vocês está no site do CRO, né? Isso, existem os manuais lá, inclusive o Manual de Odontologia Hospitalar, outros diversos manuais também, inclusive de cuidados para o Covid especificamente. E a população tem que ter o acesso. Então, é cromt.gov.br, ele pode ter acesso ao site do Conselho e ir lá buscar todas as informações. A gente vai deixar, então, também aqui na nossa descrição no YouTube o link para esse manual. Dá uma olhadinha, viu, gente? Assim, eu mesma não tinha muito conhecimento e a gente vê, assim, uma infinidade de atuações, psiquiatria, pediatria hospitalar. A gente precisa se informar até para poder cobrar, né, doutor? Exatamente. Tá, jóia. Muito obrigada novamente. Isso, muito obrigado pelo espaço também. Mais uma vez, um prazer poder estar aqui, estou à disposição. Tá, jóia. Obrigada. Obrigado. Nós conversamos, então, aqui com o doutor Sandro Stefanini, presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui de Mato Grosso. Compartilhe essa entrevista. Se você tiver dúvidas, vai lá, dá uma olhadinha no manual. Se tiver alguém com problema na saúde bucal, né, na boca, nas gengivas, procure informação, vá atrás, encaminhe. Isso tudo aqui é serviço prestado, né? Um ajudando o outro. A gente vai se informando e poder cobrar dos nossos gestores. Então, essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, lá no site RD News. É só curtir e compartilhar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho